o seguinte, eu sempre digo nos meus vídeos que a mídia brasileira é totalmente desinformada a respeito dos fatos no mundo, então ele pede fontes brasileiras onde possa buscar informações, olha, a falta de fonte é tamanha que eu mesmo criei uma fonte que é o mídia sem máscara, então você tem o mídia sem máscara, você tem o de olho na mídia, você tem vários sites desse tipo, mas note bem, nós não podemos suprir toda a informação faltante, é impossível nós não temos recurso para isso, tá certo? Então o que nós estamos fazendo ali é corrigir o mínimo, o mínimo, o mínimo na verdade o certo seria, o ideal seria que por exemplo no mídia sem máscara nós tivéssemos dois ou três redatores fiscalizando cada jornal e mostrando diariamente todas as notícias distorcidas que saem ali, mas nós não temos condição, aqui nos Estados Unidos existe por exemplo o Media Research Center que é um edifício de um quarteirão inteiro, então você é com cento e não sei quantos funcionários, um monte de computadores e eles fazem esse trabalho de fiscalização e tabulam os dados e mostram todas, vamos dizer, até estatisticamente as distorções que tem a acontecer, mas nós não temos a mais mínima condição para o Media Research Center, ele vive, vamos dizer, da contribuição pública agora, no Brasil esse pessoal só contribui para PT esse empresariado todo não é só dar dinheiro para o governo na verdade então eles não tem a ideia de subsidiar iniciativas boas, na verdade se você quer saber, o Media Sem Máscara nunca pediu dinheiro para ninguém, tá certo? as pessoas contribuem às vezes alguma coisinha porque querem tá certo? mas nós lutamos com extrema dificuldade não temos recurso e estamos lutando contra gigantes da mídia como o Globo, Folha de São Paulo, etc. é uma luta desproporcional agora, a gente fala essas coisas note bem eu não gosto muito de choradeira, não então essas coisas a gente não tem que se queixar ah, nós não temos recurso, nós estamos coitadinhos não, tem que dizer o seguinte olha, vocês todos leitores do Media Sem Máscara eu vou falar com todo eu vou falar em português, claro vocês estão todos filhos da puta todos vocês quantas vezes vocês contribuíram para o Media Sem Máscara? ao longo dos anos onde vocês se beneficiam quantas vezes se contribuíram para vamos dizer, o site da Graça Salgueira Nota Latina que são as duas únicas fontes vamos dizer, que abriram algum espaço depois apareceram outras, é verdade mas no Brasil, olha eu lembro, quando eu coloquei ali um link para doações choveram críticas no Brasil ah, está pedindo esmola ora, por essa mentalidade brasileira aqui nos Estados Unidos todo mundo acha normal você doar essas coisas normal é até obrigatório moralmente é obrigatório e se você está se prevalecendo das informações de um site você de vez em quando vai lá e contribui eu contribuo aqui, porra eu contribuo para o Tea Party Nation eu contribuo para o Human Events eu contribuo para o New York Sun são fontes das quais eu não contribuo sempre mas de vez em quando eu vou lá e doto 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares isso aqui nos Estados Unidos é normal e obrigatório no Brasil foi só colocar um botão lá escrito donate o que que choveu? contribuições? não, gozações e críticas dizendo que está pedindo esmola com essa mentalidade de onde vocês esperam chegar? vocês não pensem assim que essa podridão do Brasil está em volta de vocês está no governo não, meu filho isso aí está no coração de cada um a gente vê pela conduta das pessoas eu digo sinceramente olha, brasileiro não tem educação doméstica brasileiro não tem senso de valores então se o Brasil não presta esta é o Brasil